Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pra quem não me conhece, eu sou Noêmia Noronha e estou começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu estou interagindo com esse microfone aqui, é, que nem precisa de os, mas não sei o que. Pra quem não sabe, esse é o segundo Responde Aí No. Mentira. É, esse mesmo. Responde Aí No. Antes de você assistir esse vídeo, já vai deixando o seu like aí pra ajudar na divulgação desse vídeo. Então bora lá, começar esse vídeo. Primeira pergunta. Da Davila Queirozka, ela perguntou assim. Além de cantar, tem algum outro sonho? Bom pessoal, eu tenho vários sonhos, né? E cada vídeo que alguém me perguntar sobre sonho, eu vou dizer sonhos variados. E nesse vídeo, eu vou falar aqui que o meu sonho é ver a minha família na presença de Deus. Minha família inteira, inteira. Nenhum fora da presença de Deus. Andresa Lourenço perguntou. Nescau ou Tote? Nescau, tá? Porque Tote tem muito açúcar, né? Além de muito açúcar, né? Porque você põe lá um tanto daquilo de açúcar, não fica escuro e nem gostoso. No Nescau, você coloca lá umas duas colheradas, já tá escuro e você não vê aquele pacotão de açúcar lá no fundo, né? Eduardo Santos perguntou. O que você acha sobre o estilo musical de funk? Quando eu não era convertida, eu escutava música de funk. Eu gostava muito da música de funk. Eu escutava, era normal, porque eu não era convertida ainda. E a pessoa, quando ela é transformada por Deus, quando ela se converte, quando Deus traz a transformação pra vida dela, entendeu? Aquela libertação daquilo, a pessoa passa a não gostar mais, entendeu? A não ter interesse, a não querer ouvir as coisas que não se sente bem ouvindo, entendeu? O que eu acho agora, o que eu acho agora, é que eu sei que vocês que escutam funk, pessoas que escutam funk, gostam desse musical, é uma coisa normal. Pra mim, eu já não tenho interesse mais. Eu acho um estilo assim, na minha visão, eu acho um estilo que não edifica as pessoas. Só pra quem gosta mesmo, entendeu? Não edifica as pessoas. Eu gosto mais das coisas que edificam a pessoa. Eu já gosto mais disso. Então, eu acho isso sobre um musical, né, funk. Catellini Noronha, que é casinha, perguntou. O que você espera para 2017? Espera minha vida espiritual mais aprofundada na palavra de Deus. Mas isso não depende só de Deus. Depende de mim. E vamos ver o que me aguarda para 2017. O Elton, meu amigo Elton, o Elton é do canal Cristão Sincero. Ele perguntou, no, não perguntou não, mentira. Ele falou, no, quero ver você falar essa frase rápido três vezes. O peito do pé do Pedro é preto. Três vezes, gente. Nossa. O peito do pé do Pedro é preto. O peito do pé do Pedro é preto. O peito do pé do Pedro é preto. Isso aí não dá certo comigo, não, tá? Mas valeu, faz para o Elton. Isso é muito engraçado, nossa. Sheila Reis perguntou. O que você quer ser quando crescer? O que eu quero? Nossa, que pergunta. Bom, Shei, eu não sei. Não sei, não sei, não sei. Uma hora eu quero ser... Eu quero ser médica. Uma hora eu quero ser cozinheira. Uma hora eu quero ser mecânica. Uma hora eu quero ser psicóloga. Só do fato que eu vou ser, né? Angela Jean, fala um pouco sobre experiências com Deus em meio às provações. Eu já tive várias experiências com Deus. Hoje eu vou contar uma experiência para você que essa é uma das experiências que me marcou. E foi assim, a gente estava no clima de festividades dos jovens na nossa igreja. E na semana que era a festividade, eu fiquei internada. A festividade seria no sábado e domingo. Eu acho que eu fiquei internada na quarta ou na terça. Não me lembro bem. E em meio de eu ficar internada, mesmo eu estando ali, eu não reclamei. Foi assim, algo que eu estava ali, mas eu sabia que Deus estava comigo. Mesmo se não fosse para participar das festividades, eu sei que Deus estava comigo e tudo estava nas mãos dele. Na sexta-feira, eu comecei a chorar porque eu tomava injeções dia e noite. Destruía muito e eu acho que eu já estava uns três dias lá e eu não estava aguentando mais. Porque você fica preso, você não faz mais nada. Você só fica ali. Tem poucas pessoas para conversar, mas mesmo assim é um lugar horrível que você quer sair logo. É como se fosse uma prisão. Você quer ver o que está acontecendo lá fora. E eu já não estava suportando aquilo, mas mesmo assim eu não reclamei. Mesmo assim eu não coloquei culpa em Deus. Eu não falei que era Deus, não. Na sexta-feira de noite, comigo mesmo eu orei e falei para Deus, Deus, tira eu daqui. Tira eu daqui para me louvar o teu nome. Amanhã eu quero louvar o teu nome naquele lugar e eu vou dar o meu testemunho lá. Eu no sábado de manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus, a médica chega lá e fala que vai dar alta para mim. Deus é Deus de cura, de milagres, de transformação. É só ter fé que Deus faz. E se Deus não fazer, Ele continua sendo Deus, Ele sabe. Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sou digna de questionar nada. Não sou nada, eu sou porra, sou humano, sou falha. Quem sou eu para ordenar a Deus a fazer algo? Ninguém. Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer. E devemos aceitar, e devemos agradecer. Porque Ele sabe mais do que é nós. Nós não sabemos de nada. A Angelina Souza perguntou, Qual música que você se identifica? Eu me identifico com várias músicas, né? Que no meu caso é louvores. A cada momento que eu parto da minha vida, eu me identifico com algo. Só que tem um hino que é para a minha vida toda. Nada, nunca vou esquecer, e esse é o que eu mais identifico. Que é o louvor cicatrizes da Bruna Carla. Porque ele não fala da minha vida. Deus conhece a minha história. A Dibiel Dias, né, perguntou. Como deve proceder a vida de um cristão referente àquilo que Deus tem para a sua vida? Seu ministério, seu chamado. Como buscar fortalecimento, conhecimento e profundidade no seu determinado objetivo? Eu acho assim, a pessoa tem que se aprofundar na oração, no jejum, no louvor. Ela tem que buscar a face de Deus. Se ela buscar a face de Deus, ela vai conseguir ter a sua vida, seu ministério, seu chamado. Ela vai conseguir buscar aquilo e se aprofundar no seu ministério. Se aprofundar no seu chamado e vai fazer a vontade de Deus. Mas, em primeiro lugar, ela precisa ter a obediência na vida dela. Se ela tem a obediência, com certeza, ela vai passar para o passo de orar, de ler a Bíblia, buscar o conhecimento. Onde ela vai conseguir obedecer e fazer aquilo que Deus mandar a determinado coração dela. E exercer o seu chamado e exercer o seu ministério. Buscando o fortalecimento é orando, é jejuando, é buscando a face de Deus. Se ela faz isso, se ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar e segundo as outras coisas, ela vai buscar o fortalecimento e vai conseguir achar. Ela vai conseguir buscar o conhecimento na palavra e ela vai conseguir achar. E ela vai se aprofundar no seu determinado objetivo. Que é buscar e fazer a vontade de Deus. Aquela palavra, tem uma passagem na Bíblia que diz, Pedir, pedir, dar-se-bozar, buscar e encontrarei. Mas é assim, se você pedir, você vai achar. Se você bater, você vai encontrar. A porta vai se abrir e você vai achar o seu conhecimento. Vai acontecer aquilo e você vai conseguir chegar no seu objetivo. A Adriele perguntou, Quando você foi pra igreja a primeira vez, o que você sentiu? Eu vou falar pra você o que eu senti nos começos quando eu me converti. Porque eu nasci no berçário. Aí depois de um tempo, eu larguei a mão de Jesus, né? Eu fiquei com um pé na igreja e um pé no mundo. Fazia as coisas erradas ainda, né? E eu vou falar pra você a partir da minha conversão, o que eu senti. A partir da minha conversão, eu senti que Deus estava mudando a minha vida completamente. Eu me senti transformada, sendo transformada, porque foi aos poucos que Deus me transformou e me libertou. Eu senti que a minha história estava sendo mudada por Deus e que eu seria usada por Ele a partir daqueles dias que Deus estava me transformando. É isso que eu senti. Eu senti a conversão chegando no meu coração e sendo transformada completamente. É, eu tenho os meus erros sim, tá? Porque ser humano erra, ok? Eu não sou perfeita não. Ramon Passos perguntou Qual o motivo um cristão deve ser famoso? Fama glorifica a ele? Afinal, toda glória pertence ou não ao Pai? Bom, Ramon, eu vejo assim. A pessoa, ela não deve procurar fama. Ela não deve... Ah, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ser rica. Ah, eu vou fazer isso porque eu quero ser exaltada, eu quero ter fama, eu quero que as pessoas sejam meus fãs. Ah, eu quero buscar fama na minha vida. Não. A pessoa, ela deve procurar fazer aquilo que o Pai, né? Segundo Deus, coloca ali no coração. O Espírito Santo coloca ali, ó, faça isso, faça aquilo. E ela deve procurar fazer aquilo que o Espírito Santo manda, aquilo que Deus manda. E procurar, né? Obedecer a vontade do Pai. Agora, chega um determinado, né? Que a pessoa vai sendo usada por Deus. E muitas pessoas vão conhecendo essa pessoa, né? Conhecer daqui, conhecer dali. Aí, chega um determinado tempo que Deus começa a exaltar a pessoa. E essa pessoa, ela não pode se gloriar. Não, a pessoa, ela tem que colocar Deus em primeiro lugar. Na hora que chegar nesse momento, ela não pode deixar subir pela cabeça ali. De pensar que é ela e que Deus não tá no negócio. Sendo que a glória e honra tem que ser de Deus. Pamela Cristina perguntou. O que te inspirou criar o canal? Tem algum youtuber que te inspira? Um dia, um determinado dia, eu estava, né, vendo a Fabiola Mello. Eu nem sabia nada desse negócio de um youtuber, não. Eu nem sabia nada dessas coisas. Eu só sei que eu fui procurar um vídeo, né? Eu nem sabia mexer. Procurei em determinado tema, onde que saiu a Fabiola Mello. E aí, eu vi ela lá falar as coisas. Eu pensei, nossa, por que que eu não posso criar um canal, né? E aí, eu criei e eu coloquei um vídeo sobre louvor. Eu estava cantando esse vídeo. Eu nem sabia gravar. Gravava tudo errado. Gravava até em pé. Aí, eu coloquei esse louvor e as pessoas começaram a acessar. E foi aí, então, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Olha, vai lá, fala da minha palavra. E aí, eu estou fazendo. Tenho, sim, um youtuber que me inspira, que é a Fabiola Mello. O Wesley perguntou, quando foi sua conversão e a questão da sua família, se está em crise? Minha conversão foi com 16 anos, que eu me lembro. E, nossa, eu estava muito doida da cabeça. Eu estava fazendo tudo, nossa, que eu queria. Eu estava pensando que era, né? Coisa boa, se divertindo. Mas, na verdade, era tudo ilusão, né? Aí, eu descobri que já estava na hora. Porque eu perdi alguém muito especial na minha vida. E foi através dessa perda que eu ganhei. Minha família está em crise. Meu pai, minha mãe. Só os meus irmãos que precisam de umas conversões aí ainda. Eu tenho primos que não estão na presença de Deus. Uma hora ou outra vai na igreja, mas, infelizmente, eles não estão convertidos para Deus. Eu quero pedir para vocês, né? Para fechar esse vídeo. Deixar o seu like aí se você ainda não deixou. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal. E comentar nos comentários. Você que ainda não comentou. Eu falei tudo desorganizado hoje. Mas, tudo bem. Até o nosso próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.